Deu-lhe a mais limpa manhã Que o tempo ousara inventar Deu-lhe até a palavra lá E mais não podia dar Deu-lhe o azul que o céu possuía Deu-lhe o verde da margem Deu-lhe o sol do meio-dia E uma colina selvagem Deu-lhe a lembrança passada E a que ainda estava por vir Deu-lhe a bruma dissipada Que conseguirá reuni-lo Deu-lhe o exato momento Em que uma rosa floriu Nascida do prato vento Que ela ainda mais exigeu Deu-lhe os restos de luar E o amanhecer Violento Deu-lhe o frio Deu-lhe a mais limpa Deu-lhe a mais limpa Deu-lhe a mais limpa Deu-lhe a mais limpa Deu-lhe a mais limpa